Fala galera, começando mais um vídeo no canal e eu tô começando o vídeo de um jeito diferente, né? Vocês podem ver aqui, ó, tô com a GoPro na cabeça já, tô com o suporte de peito também, porque, ó, minha Lander tá só o cano, gente, ela tá com escapamento ali, só que o escapamento tá totalmente sem nada dentro, então ela tá só o cano e eu vou pegar ela e dar uma volta aqui no condomínio, vou andar bastante aqui dentro, vamos ver se vai dar B.O., né? Porque tá muito alto o barulho, quero só ver se alguém vai reclamar. E também vou mostrar algumas casas aqui pra vocês, gente, porque como a gente tá próximo do Natal, o Natal acabou de passar, tem umas casas que tão com uns enfeites muito legais, então eu vou dar uma volta aqui no condomínio e vou mostrar tudo pra vocês, fechou? Eu espero que não dê B.O., mas não sei não se ninguém vai reclamar, viu? Porque o povo aqui não gosta muito de moto barulhenta, galera. E agora eu vou mostrar o escape dela pra vocês verem como ela tá barulhenta. Gente, ela tá com esse escape aqui, ó, mó escape feio, né? Mas tudo bem. E ele não tem nada dentro, gente, nem tipo nenhum abafador, nada tampando, ele tá realmente direto. Então tá muito barulhenta. E agora eu vou ligar a GoPro e vou sair dando uma volta com a moto pra vocês conhecerem um pouco mais o condomínio também, verem algumas casas que tão enfeitadas, como eu já comentei, e também vamos ver se vai dar algum B.O. por conta do barulho. Aí, galera, tá gravando já. Vou ligar a moto aqui, vou sair no condomínio. Não sei se o som tá muito bom pra vocês, porque eu tô sem microfone, mas vou dar uma volta aqui com a moto no condomínio, lembrando que ela tá só o cano. Vamos ver se vai dar algum B.O. E também reparem nas casas, gente, porque tem muita casa enfeitada. Óbvio que de noite dá pra ver mais, mas agora já vai dar pra vocês terem uma noção, fechou? Bora! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Um pra Um pra substituir E aí E eu só tava testando a moto E aí E aí Mas já parei aqui Já aguardei Ah, tá Porque cara Tá fazendo muito barulho, né? Eu falei Não, desculpa E tal Fica tranquilo Não vou andar mais com a moto não Fiquei tenso, gente Juro pra vocês Porque olha Multa de barulho em condomínio Não é barato Na boa É muito caro E meus pais iam ficar putos comigo, né? Mas tudo bem, gente, esse foi o vídeo mostrei algumas casas que estão enfeitadas do Natal aqui, dei uma volta com a Lander gravando na cabeça com a GoPro e também no peito, eu acho que a imagem do peito é bem mais legal, mas enfim, gente então é isso, espero que vocês tenham gostado, já comenta aí se vocês acharam o barulho da Lander muito alto e comenta também se vocês viram a cara do povo quando escutava o barulho da moto que olha, acho que eu nunca vi tanta cara feia pra mim, mas é isso, gente, valeu por ter assistido esse vídeo e até o próximo, tchau!